As forças involutivas, nós não devemos desafiá-las e nem temê-las. Trata-se de não ter medo das forças involutivas, mas também de não desafiá-las. E se você não as teme e se você não as desafia e você se mantém numa linha de oração ou de contato com os níveis superiores, essas forças não chegam a incomodar, não chegam a perturbar. Elas estão sempre presentes porque aqui na superfície do planeta as forças involutivas têm livre circulação, por enquanto, não? Mas nós teremos que não desafiá-las, teremos que não temê-las e também fazer o possível para ter o mínimo de compromisso com elas. Então, sempre que você percebe que ali tem uma força involutiva, você não tenha medo, não se impressione, não desafie, saia de perto. Ou então, não se ocupe disso.